um vai cair tá doideira né maluco se maluco nessa corda porra eu não sei como é que não balança tanto cara aquilo deve estar muito esticado né brincadeira não sabe que tem tipo uma carretilha lá que o cara faz lá que loucura aqui a altura que ele tava que a pedra da gávea finalzinho da p4 aqui porra vamos lá dar mais um lance lá tomara que ele não caia lá filhão atividade caiu escorregou porra no meio no meio começa a ficar mais tenso que nem a probabilidade tipo assim é regra balança mais no ponto central tá pegando um gás tá aproveitando pegando um gás sentou o outro arregou viu mora que um arregou parou lá e voltou depois veio comigo é de arrumar o ali a a distância dos passadores do da outra